É no site areadoaluno.ced.pr.gov.br que os pais ou responsáveis legais pelos estudantes devem fazer a matrícula ou rematrícula para o ano letivo de 2024. O prazo começou nesta segunda-feira, dia 23 de outubro, e encerra no dia 10 de novembro. Ainda de forma online, a gente está fazendo todo esse processo, né? Os pais devem acessar a área do aluno, como eles são acostumados, né? A gente digita lá no navegador a área do aluno que vai entrar na área do aluno do estado. Aí eles fazem a rematrícula para os alunos que são sétimo, oitavo e nono anos e também para alunos de segundo e terceiro anos do ensino médio e a matrícula para alunos de sexto ano e alunos de primeiro ano do ensino médio. De acordo com o chefe do Núcleo Regional de Educação de Pato Branco, os pais que tiverem dificuldade ou dúvidas podem procurar o colégio em que o filho ou a filha está matriculado. O pessoal da secretaria, administrativo, tem todas as orientações. Eles serão orientados de como fazer o processo. A instituição de ensino em si não faz o processo, né? Mas auxilia as famílias perante o sistema. Normalmente se disponibiliza um equipamento, um computador ou dois lá na instituição de ensino para que os pais façam lá, isso com o auxílio da própria instituição. Marcelo também falou sobre o término do ano letivo de 2023 e o início do ano letivo de 2024, datas que já estão definidas. O ano termina dia 19 de dezembro, já com todas as avaliações finalizadas, os professores já com as notas e os alunos aprovados, né? Espero que todos aprovados. E o início de 2024 é no dia 5 de fevereiro. Inicia antes, nesse ano, né? Porque nós não temos feriado, temos uma organização de distribuição de aulas já no final do mês de fevereiro, porque os professores tenham todas as suas aulas já assumidas para a organização do ano letivo, que tem os dias de estudo e planejamento, já no começo do mês de fevereiro, para dia 5 já efetivamente iniciar com os estudantes. Obrigado. Obrigado.